Tudo bem com vocês, gente? Agora já é quase uma hora da tarde, né? Eu vou preparar aqui um almoço, né? A Marcela já foi pra escola, mas, gente, já tinha comida pronta, tá? A comida acabou, aí eu já limpei tudo aqui. Aí eu vou preparar as marmitinhas, gente. Eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, não, né? Eu agora tô gostando de fazer marmitinha, porque aí adianta o meu serviço, né? E eu consigo manter a casa mais organizada, né? Tudo mais limpinho e mais prático. Você que chegou aí no canal, inscreva a gente aí, deixa seu likezinho, sabe? Compartilha com seus amigos, fica bem pertinho da nossa família. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, eu nem sei o que eu vou tirar aqui pra fazer, mas tem que ter um feijãozinho que eu larguei descongelando. descongelando aqui nesse potinho. Aqui também tem uma moela que tá temperada, se não me engano, já tá temperada prontinho. Só pra fazer, colargo tudo assim, né? Já tá temperada aqui, ó. Eu acho que vou fazer essa moelinha, né? Aí vou fazer arroz, também vou pegar alguns legumes aqui na geladeira, não sei o que vou fazer. Tem gelózinho naquela bolsa que a minha vizinha me deu. Vou ver tudo direitinho que eu vou fazer aqui e faço junto com vocês, tá bom, gente? Aqui, gente, já separei um alhozinho, vou socar ele agora e já volto. Gente, que saudade eu tenho da moça que me vendi o alho triturado. Ela parou de vender alho, gente. Que saudade que eu tenho dela. Agora eu vou socar aqui. Bom, gente, aqui eu já soquei meu alhozinho. Aqui tá a moelinha. Aqui tá o arrozinho. E aqui o feijão. E eu vou separei uns legumes. Aqui tá os legumes pra descascar. Eu vou ter que fazer assim, gente, que o meu tripé não tá firmando meu celular. Tá caindo no celular e eu tô triste dele tá caindo, gente. Aí eu tenho que ir fazendo e mostrando, tá bom? Gente, aqui eu descasquei cenoura e batata. Aí eu coloquei aqui na minha o negócio de fazer... O negócio que faz tapioca. Eu gosto de cozinhar assim, ó. A vapor, sabe? Tem água aqui embaixo. Aí eu vou cozinhar aqui. Ah, aqui também já lavei aqui, ó. A couve-flor tá lavadinha. Depois eu cozinhei a couve-flor. E assim eu prossigo, gente. O chuchu não tava bom não, tá? Aí eu joguei fora. Aqui eu vou botar o arroz pro fogo. Junto com vocês. Alho. E agora eu vou pôr o sal, gente. Agora o sal. Vou mexer aqui. Agora aqui eu vou pôr a água do arroz. Vou botar as pantinhas ali que eu vou botar a outra panela aqui na frente, gente. Vou colocar aqui a panela de pressão. Aí eu coloquei uma cebola, gente, ó. Que já tá temperada a morelinha. Aqui que é o meu arroz ali precozindo. Tá vendo, né? Não precozinhei. E aqui eu tô fazendo os legumes a vapor. Do jeito que eu gosto. Pra fazer salada. Aqui, gente, eu vou tirar, fazer bife de peito de frango, né? Porque eu não sei se a Marcela gosta de moela. Eu não lembro, sabe? Acho que não. Aí eu vou fazer pra mim, porque eu gosto. E aqui eu vou fazer uns bife também aqui. Cortar tudo em bife, largar temperado. Fica prático, né? Gente, a minha moela aqui. Dá pra colocar aqui, ó. Que a cebola já adorou. Aí eu vou dar uma envolvida aqui. Minha moelinha tá aqui, tô dando uma refogada nela. Eu não quero ela ensopada, não. Dessa vez, não, sabe? Eu quero ela assim, meia firminha. Vou fazer ela na panela de pressão. Mas depois ela assim, não sei se eu vou fazer a massa fritinha ou com o próprio caldinho. Mas sem batalha, sem cenoura, sem nada, sabe? Quero desse jeitinho. Gente, eu vou colocar água aqui, ó. Não vou colocar muito. Porque eu não quero com muito caldo. Só mesmo pra cozinhar, sabe? Aí eu mostro pra vocês. Depois que estiver cozidinho, que aí eu coloco o cheiro verde. Gente, aqui, ó. Já cozinhei os dois aqui no vapor. Agora eu vou cozinhar aqui a minha couve-flora. Feito, gente. Vou falar mais alto por causa do barulho da panela de pressão, tá? Aí eu tirei os filézinhos, ó. Tá tudo aqui. Já lavei o peito bem lavado, né? Aí eu tirei todos os filézinhos. Agora eu vou colocar alho nele. Vou temperar e vou largar ele preparado aqui. Entendeu, gente? Grudou frango no meu dedo. E aqui, ó. Um pouquinho de chimichurri. A Marcela não gosta muito. Então eu coloquei bem pouquinho de chimichurri. Mais alho e vou envolver ele aqui. Vou temperar o feijão ali. É a minha carninha acabando de fazer. Aqui eu vou botar uns peixinhos de frango pra fazer. E ali meu arroz acabando de fazer, gente. E, gente, ó. Olha a couve-flora que eu cozinhei. Então todos os legumes estão cozidinhos aqui, separadinhos. Um do ladinho do outro. Os legumes já estão prontinhos. Feijão. Coloquei meu feijão aqui. Pra não esquentar, porque ele já estava cozido. E o franguinho já coloquei aqui também, gente. Olha. Bom, gente. Prontinho. Assim ficou minha moelhinha. Gente, ó. O que eu queria com um pouco de caldo. Sabe? Mas pra não poder ficar seca depois, né? O meu feijãozinho tá fresquinho também, ó. Fiz pouco de tudo, né? Pra não fazer muito. Que depois que a comida acabar, eu quero fazer uma sopa, gente. Sabe? Aqui eu fiz o franguinho. Aqui tá o meu arroz. Aqui tá a saladinha, que vai ser posta na hora, né? Eu não gosto de colocar em cima da comida, porque a comida descanta no microondas, né? E aqui os potinhos. Vamos ver quantos que eu consigo fazer. Porque dessa vez eu não fiz macarrão, gente. Dos próximos potinhos que eu andei fazendo, os outros que eu fiz, aliás, eu coloquei macarrão. Ah, e esse eu não coloquei. E agora eu vou começar a montar. Tá bom, gente? Olha, pelo jeito eu vou conseguir montar quatro. Porque eu ainda vou almoçar, que eu não almocei. Quatro. Troquei aqui de panela, porque já cozinhou, sabe? Aí eu reduzi. Aí coloquei um pouquinho de massa de tomate. Na panela. Botei na panela, tem que ficar melhor pra vocês verem do que é a panela de pressão, né? Aí eu botei aqui essa aguinha própria dele mesmo. Eu botei um pouquinho só de massa de tomate, cheiro verde. E vou largar, reduzir agora aqui um pouquinho, sabe? Cozinhando. E é assim que eu queria comer. Desse jeitinho aqui, sem batata, sem cenoura, sem nada. Ficou assim, ó, desse jeito, ó. Fica a morelinha. Com os legumes. Botei azeite. Agora eu fiquei preguiça de picar cebola, mas eu gosto também. Aí eu botei azeite, arroz fresquinho, batata, cenoura, e couve-flor. Ficou desse jeitinho aqui minha comida, gente. Agora eu vou almoçar. Então, eu fiz essas aí cinco marmitinhas. Essas eu larguei sem feijão, porque às vezes eu não quero feijão ou a Marcela não quer feijão. Aí a gente bota só aqui os legumes e a carne aqui vai comer. Entendeu? Também tem nugget ali, tem mais frango pra fritar. Ou tem esse daqui que sobrou também, gente. Olha, vou tirar aqui, ó. Sobrou, aquela morelinha também, que eu só comi agora, né? E coloquei numa marmitinha aqui pra mim. Mas também tem aqui, ó. Então ficou assim, gente, ó. O franguinho, né? Bastante franguinho, ó. Aqui. Ficou assim as marmitinhas e os legumes aqui, gente, ó. Pra temperar na hora, do jeitinho que a gente quiser, né? Ou com maionese, ou só com mazeite de vinagre, né? E cebola, né? Ficou desse jeitinho aqui. E dá pra dois dias, gente. Porque a Marcela não come em casa. Ela gosta de comer na escola. Então, assim... É... Às vezes não dá sobra, sabe? Porque ela só janta em casa. Eu, às vezes, almoço, às vezes não. Então ficou desse jeitinho aqui. Vocês gostaram? Falam pra mim se vocês gostaram. Não fiz macarrão porque da outra vez eu fiz macarrão. Tá bom, gente? Enchi, tá tudo tampadinho, né? Agora eu só vou guardar na geladeira. Não vou colocar no freezer porque vai ser consumido em pouco tempo, né? Então tá tudo guardadinho. Tudo tampadinho. Falta só guardar na geladeira aqui quando esfriar, né? E ficou assim, gente. Desse jeitinho aqui. Foram essas panelas que deu, né? Essas coisinhas deu pra lavar. Eu fui lavando junto algumas coisas. E é só eu lavar essas coisinhas aqui, né? Limpar o fogão aqui. Gente, olha... E vou ficar uns dois dias sem mexer, gente. Na cozinha, só no micro-ondas ou então na airfryer pra fritar uma batatinha se a Marcela quiser. Alguma coisa diferente. Vocês gostaram, gente? Gente, eu guardo assim, olha. Tá guardadinho aqui na geladeira. Primeira vez, né? Porque eu acho que a geladeira é pra vocês. Né? Porque tá as coisas da Marcela, da Nona, as coisas dela. Assim que eu vou marzeando tudo. E aí é só aquecer no micro-ondas. Eu tiro um pouquinho antes. Aqueço é dois dias só. Então, a comida não é antiga, né? Não é congelado. E ficou desse jeitinho aí. Gente, então foi esse vidinho de hoje, né? O dia que tá chuvoso, gente. Fiquei até com pena na hora que a Marcela foi pra escola. Mas, né? Não pode matar a aula, né, gente? Deixa pra um dia que realmente precisar, né? Acompanhar a chuva não é na aula. Ficou desse jeitinho. Espero que vocês gostaram. Eu fiz pouco porque eu pretendo fazer uma sopa. Depois de acabar aquelas comidinhas. Tá bom, gente? Beijo no coração. Se inscreva aqui. Deixe seu likezinho. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Ficam todos com Deus.